Bom dia, Rafaela Ligeira. Já adiantei ali um pouquinho do assunto. Do que a gente vai falar sobre hoje, com certeza. Porque a gente já estava meio que no clima do esporte aqui com a corrida de rua. Falando nisso, está chegando a hora. Já é esse final de semana, o Circuito de Corridas teve a Talaia em média. Vocês vão ver eu e Tamiris França ir lá, arrasando, fazendo todo mundo comer poeira. Mas seguinte, falando sobre o assunto que você antecipou para o pessoal de casa, é isso mesmo. Tem ginastas sergipanas que estão participando de um torneio no Maranhão. E lá elas vão em busca da classificação para o torneio nacional. Pois é, as atletas já estão em São Luís. Mas antes, a gente acompanhou o treino de preparação aqui na capital sergipana. No tapete, as meninas esbanjam beleza e simpatia. São os últimos ajustes para o torneio regional, que acontece de 29 de agosto a 2 de setembro em São Luís, no Maranhão. Desse clube, 10 ginastas vão disputar o torneio nas categorias pré-infantil e prova de conjunto. Das 10 ginastas, algumas vão estrear na competição. Entre elas, Maria Letícia. Eu estou treinando muito para fazer bem bonito, para ficar em primeiro lugar. E é muito esforço também, a gente treina muito tempo para que isso aconteça. Está ansiosa? Muito, e também muito nervosinha, sim. As quatro primeiras colocadas em cada categoria garantem vaga para a etapa nacional, que acontece de 17 a 21 de outubro em São Paulo. Competição que Ana Luísa Silva e Ayla Berbert vão em busca do bicampeonato. Eu estou treinando muito, os treinos estão muito intensos e eu estou bem preparada para chegar lá e conseguir mais um título. São 10 meninas talentosas, viemos trabalhando bastante com essa nova equipe. A gente vai com 5 atletas na categoria pré-infantil, onde elas ainda estão em seu primeiro ano de categoria. Uma ginasta muito forte no infantil e 4 ginastas fortes no juvenil. Acredito que vamos trazer excelentes resultados. Já de 10 a 15 de outubro, 7 meninas do clube participam de um torneio internacional no Chile. Por falta de patrocínio, apenas Ingra de Santos ainda não confirmou presença. Os custos com passagem, hospedagem e alimentação chegam a 3.500 reais. Os treinos são bem fortes, bem intensos. São mais ou menos 6 horas por dia. A gente está treinando muito, eu quero muito viajar e ir com minhas amigas para fora. A Ingrid é uma ginasta super talentosa, acabou de vir no campeonato brasileiro, conquistou, já foi finalista e trouxe um quarto lugar. Então, para a carreira dela é muito importante, ela está vivenciando eventos internacionais, para que ela possa crescer ainda mais. Então, ela está precisando aí da ajuda de todos vocês. talentosíssima, fica o ritmo. Já deixa a gente no clima, né? Boa sorte para as meninas ali no Maranhão. Tem outras atletas sergipanas também lá disputando. E sobre essa situação do Chile, quem quiser ajudar, entregar em contato ali com o Colégio Jardim. Vamos dar de assunto agora, né, Tamir? Exatamente. Rafaela, olha, você costuma cuidar das suas coisas para que elas durem mais tempo? Tudo que temos precisa ser conservado. Se a gente quiser aumentar a vida útil daquele material. Pois é, ciclistas, profissionais e amadores vão aprender dicas hoje aqui para aumentar significativamente a vida útil dos componentes da bike. Não é mesmo, Aline Aragão? Bom dia, conta para a gente. Olha só. Pera aí um pouquinho, porque eu não sou ciclista. Me ajuda aqui, Yara. Eu estou com a Iara Vilela, que manda no assento. Ela tem no grupo aí, meninas de bike, eu estou com trabalho até para descer da bicicleta. Mulher do céu, segura aqui o microfone, senão vai ser queda ao vivo. Vem para cá para a gente falar sobre os cuidados com a bike. Olha que mico ao vivo. Cuidar da bike é fundamental para ter uma longa vida da bicicleta. Fala para a gente quais os cuidados que a pessoa deve ter. Tem lubrificação, tem limpeza, tudo isso é importante, Yara. Vilela, bom dia. Bom dia. A bike, ela tem sido a queridinha dos últimos tempos. E ela tem três pontos que são contatos diretos com quem está pedalando, que nós somos nós, os ciclistas. Guidão, que são os punhos, por isso que nós devemos usar luvas. O selim, que ele tem uma altura proporcional, altura de cada ciclista. E os pedais, os pedais, que são pedais de clipe ou pedais, tênis comum. Agora, usar sapato fechado. Na questão do selim, nós usamos roupas apropriadas, que são camisas, que constam bolsos, são bermudas. E assim, as lubrificações. Bike, ela passa por geral, elas são lubrificadas, elas têm que ter uma manutenção para que tenha um bom equipamento. Além disso, bike tem tamanho. O tamanho é proporcional à altura do ciclista. Não é uma bicicleta comum, é uma bicicleta aro 29, mas que ela tem um tamanho proporcional a cada ciclista. Eu tive dificuldade de pedalar na bicicleta dela por causa da altura, viu, que é preparada para o tamanho dela, viu, Tamiris? Pagando o mico aí ao vivo. É importante manter os cuidados com a bike. Olha isso, a espontaneidade. Gostei que você cuidou bem da bicicleta, se esforçou bastante em nosso link, viu, Aline? Parabéns. Já pode entrar aí no grupo Meninas de Bike, Aline. Está tudo certo, obrigada. E assim com esse bom humor, a gente encerra o Sergipe Noir.